E aí jovens, sejam bem-vindos a mais um vídeo dessa vez galera, quem tá falando aqui sou eu, Medrote, e lhe apresento o famoso vídeozinho, o vídeo, o que vocês estão vendo é um vídeo, em um formato acho que não é mais MP4 né, o gravin WMV, mas não é mais famoso MP4, mais resumindo, o famoso produção audiovisual, vocês estão assistindo aqui uma produção audiovisual sendo gravada de um emulador de Super Nintendo, calma, eu sei que emular é crime, com exceção que você tem o jogo, sim, eu tenho o jogo original, então não é crime, então não me processem por favor, se processarem injustamente eu não quero fazer isso, porque vocês parecem gente boa, mas enfim, sejam muito bem-vindos, espero que vocês gostem do vídeo que vocês vão assistir, e é isso aí mano, é isso aí, vamos lá, vamos lá, nós temos muito que fazer, pô tá certo, é só pra isso, porra, é só pra isso, ai mano, bateu até uma tristeza aqui, uma certa tristeza, ou melhor, uma decepção, pô, eu tentei ser zoeiro e não deu, nunca tentei ser zoeiro as crianças, vocês podem se machucar, vocês podem ser mordidos por um cachorro, meio cachorro, meio jacaré, pode acontecer com vocês qualquer momento, então não tentem ser zoeiros, pode dar muito errado tá, mas quem sou eu pra dizer isso né, eu tentei ser zoeiro, pera, eu posso dizer porque eu tentei ser zoeiro e deu errado comigo, eu me fodi mano, agora o que vai aqui vai ser como ó, saca só, vai ser assim ó, puta merda, fiz bosta, tentei ser zoeiro de novo e não deu, agora eu vou ter que, ó, eu vou ter que ser o cara, eu vou ter que esperar, porra, aí não tem, tem ó, eu depois tenho que ficar o que, me concentrando no jogo, aí aqui ó, aqui é como, aqui é zoeiro já, tô peguinho as panininhas, porra, gg, easy, crazy, lemme, squeeze, caralho, ô, 37 anos de curso, porra, 37 anos de curso, porra, quero meus parabéns, pode colocar aí, pode colocar aí nos comentários, é uma ordem, não é uma ordem, é um pedido, coloquem parabéns pra mim, pam, 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 Aí cuzão, agora a gente vai pro boss Porra, eu não lembro Acho que é aqui 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 É aqui É isso aí Porra, eu lembro perfeitamente Eu sou o pro O pro Acredito que isso aconteceu Quais são as chances, né? É em um bilhão E aí cuzão, todo mundo fora daqui, meu irmãozinho Aí vocês pensam, porra, é fácil assim, né? Acho que, pelo que eu me lembro, não era fácil assim, não Acho que esse boss aqui tem uma fase 2, se não tenho enganado Aqui, ó, aqui tá tranquilo Tá de boa, mas tem certeza que esse boss aqui tem uma fase 2 É, tá indo pra casa do caralho agora, mas é tudo fingimento É zoeira Cara, é trap Tá aí, ó Meu Deus O outro, ele tava muito perto de mim, velho Me fudeu de verdade Me fudeu de verde e amarelo, velho Amarelo, você tem noção de que cor é amarela? Amarela é uma cor aí, velho Ele me fudeu Eita porra Olha lá, bamba Tô procurando a fama aí, aqui, ó Tô dando fora daqui Vamos embora, amiguinhos Eles tão vindo nos pegar, os piratas É sério? É sério? Claro que não É só zoeira Não, é sério, os piratas são menos Pegaram Aí, cuzão Aí, cuzão Não vou falar que é 37 anos de curso Porque não fui tão bem quanto eu fui antes A verdade é essa Joguei tudo que eu sei jogar Joguei o que eu sei Não, pega Joguei O que foi que eu disse? Não fez sentido Aí, ó Estamos no 3 já Essa aqui já é uma área mais séria É sério Pai, a redundância Não aguento mais Eu vou cometendo redundâncias Essa aqui já é uma área um pouco mais difícil já De se jogar Tem que prestar um pouco mais atenção E não jogar Tanto na zoe aqui Não tô jogando Que isso aí tem que ser mais a sério Tem que ser uma outra forma de jogar Tem que ter mais concentração Não posso, tipo, sair reto Se eu fosse lá Eu acho que ia pegar o rino Se não tô enganado Ó, por que eu fiz isso, ó Às vezes tem que ter um pouco de estratégia Mas é bem pouco aqui Aqui é mais Lembrar como que é Tal coisa Aqui, se não me enganado Vai ter outro aqui Pra frente Ah não, teve não Dava pra ter pulado Eu realmente Realmente joguei mal Que porra foi essa, mano? Ah não Você tá desligado com a minha cara Que porra de escroto isso, velho Não, ridículo Ridículo demais isso Nossa, na moral Nossa, também Vou até por baixo, velho É da puta, né? Fala que eu fui todo tipo Ai, vou Vai dar certo Tenha fé no coração das cartas Me fudir de verde e amarelo Me fudir de verde e amarelo Puta aí agora Ah, tem caminho ali É, eu não lembrava Não lembrava Perdoa, tá? Não sou o as desse jogo Só sou pro Só um solaço Essa música assim, cara Essa música dá um Dá um tesão Essa música aqui Nossa Pode ter certeza Se eu tivesse com um webcam Eu mostrei pra vocês Tá, é tipo Alduga até Essa música É um tesãozinho Ah, isso é um tesãozinho Aí Você acha que eu sou quem, porra? Você acha que eu sou quem? Foda-se Passei dessa merda O importante, né? O importante é viver Só buguei viver Aí, porra! Fase na água O que foi que foi no episódio anterior, mano? Nem de ser na água É no escuro Olha aqui, mano Beleza Vou pegar aqui o peixinho Aqui na frente Se não te engano Deve me dar o famoso help, né? Porra Aí, ó Pelo menos na fase na água Posso passar liso É isso que eu vou fazer, mano Não quero nem saber Passar reto Porra, nervoso O que é que eu ia vir? Que porra! Quando eu fico quieto Sempre que eu tô concentrado Sabe? É... É... É foda Tentar jogar Passar uma fase da água Quer dizer Falar e passar uma fase da água Aí, ó Já tomei no cu Porra, mano Nem vi Ah, acho que tá perto do final já É... É... Eu acho Pô, você está enganado Eu, geralmente, me engano, sabe? Muitas vezes na vida eu me engano Só esse tipo de carne Que se engana, assim Tô pegando a carne, dizendo Quando se engana Eu tô enganado Aqui eu vou como? Eu vou no... Não corre, cuzão Aqui eu vou como? Zueira Eu tô indo muito rápido Nossa Eu só tô me sentindo o Barry Alan O Breno Alan Aí, ó, cuzão Aí, GG Opa 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 Aqui é pra estar azulinho, mano Puta Essa fase tem uma dificuldade Tem, assim De uma fase a uma das fases Porque o jogo, assim Claro, vai ficando mais difícil E, relativamente Eu... E aos poucos Eu vou me esquecendo Das fases, né? Não Mas eu lembro dessa Perfeitamente E o que eu lembro dela? Que eu sou ruim Eu sou ruim nela, eu sou ruim. Nessa fase eu sou um merda, meu amor. Filha da puta. Acabou de parecer um corpo de comando aqui na frente da minha tela enquanto eu tava jogando. Deixa eu ver se dá pra eu pular direto. Ah, tá. Era meu plano? Não era meu plano, mas já que tenho que fazer o que a gente aceita. Ah, essa música ia dar um tesão, eu já disse isso, pô. Ah, eu me fodi. Mas habilidade a gente tem, só não é bom. Ah, eu ia dar um grito no bagulho agora. Eu ia dar um grito agora. Eu ia dar um grito, mas um grito tão alto, cuzão. Porra, esse é um grito gritado, tão alto que isso é. Que pariu então, né? Meu Deus do céu, mano. 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 Você tá falando muito comigo. Pra sentir como eu tô me sentindo aqui. Não, mano. Parem de brincar com isso, mano. Pessoas morreram, é. Macacos também. Mano, você tá sendo muito ignorante, cara. Eu paro com isso, zero tem limite, tem? Tem sim. No colo da sua mãe, aquela vagabunda. Mano, para. Minha mãe não fez nada pra você. Ah, pra você ela não fez, pra mim ela fez muita coisa. Relaxei, trabalhei e relaxei. Era aquela peça que eu queria que ela trouxe. Filha da puta. Não tô confiando não. Aí, ó. Agora eu vou. Eu não dou a bosta para você. Quem disse que eu queria moeda? Eu não sou ganancioso, tá? Não sou ganancioso. Eu sou tranquilão. Eu sou tranquilão. Ó, um, dois. É que eu tô. Mano, eu acho que eu deveria até fazer facecam, mano. Porque eu tô muito concentrado, eu fico quieto. Vocês deveriam ver as minhas reações, tá ligado? Que não são das melhores. Vai, 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 vai. Nossa, mano. Eu tô muito liso, moleque. Tô muito liso, moleque. Filha da puta. Mas já tava liso, cuzão. Pelo menos foi. Pelo menos foi. Não foi como eu queria, mas não foi como a gente não fez, não é mesmo? Terminei esse episódio como? Episódio zoeiro. Terminei esse episódio zoeiro. Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixa o like. É, se vocês gostaram, deixa o like. Se vocês não gostaram, deixa o dislike. Mas se vocês não gostaram, deixa o porquê vocês não gostaram. Escrevam aí nos comentários. Compartilhe com seus amiguinhos, com seus amiguinhos, com suas mães, com seus pais, seus padrastos, com sua avó, com seu... Eu falo papagaio, mas papagaio é meio idiota, porque o papagaio não vai querer assistir, né? Aí ele vai ficar repetindo o tempo todo. A mesma coisa. Eu ia tipo... Ei jovens, ei jovens, ei jovens, ei jovens. Ah, é essa. Ei jovens, ei jovens. Essa é mais ou menos isso. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Por favor, me deixem um feedback de vocês. O que vocês estão achando dessa série. Se eu devo não continuar. E é isso. Um grande abraço para todo mundo. E falou.